Em inglês, porque na verdade essa palestra que eu dei lá na empresa que eu trabalho e eu só copiei o slide e troquei o tempo, mas imagina eu parar para entender tranquilamente. Durante a semana eu também devo puxar esses slides aí lá para o meu site em algum momento e talvez na semana que vem essa ideia deve estar lá no YouTube depois se vocês quiserem conferir também. Então é isso aí. A palestra de hoje a gente está fazendo ela pelo Hackers Facebook Lumenau, o nosso grupo de meetups aqui da cidade. Nossa ideia é tentar fazer meetups regulares, talvez um por mês seja legal. Convido vocês a virem trazer conhecimentos, todo e qualquer conhecimento é sempre muito bem vindo, na verdade. Tem gente de tudo contenível, gente que começou ontem, gente que está começando hoje, gente que provavelmente vai começar amanhã. Tem pessoas que já fazem isso aqui há 12, 13 anos como eu, né? Então tem gente de tudo contenível, tudo conhecimento é sempre muito bem vindo. A gente organiza vários outros eventos também, o Grupai, o João que está sempre ajudando a gente, o Tony que entrou recentemente também tentando ajudar a gente bastante com a parte de DevOps. Todo o conhecimento é muito bem vindo, tá pessoal? Não precisa vir falar de nada super avançado, nem nada nesse sentido. E hoje eu falei que é uma palestra um pouco mais teórica, a ideia é que eu faça alguma coisa um pouco mais prática e um pouco mais longa. Talvez ali em abril a gente está pensando em organizar de novo o FliSol, que é um evento de software livre que a gente faz. Assim, a gente acaba organizando ele sempre anualmente, né? Acaba caindo aí para a gente fazer. Provavelmente vai ser aqui na FURB também. E talvez eu faça ali um tutorial, alguma coisa assim em torno de uma hora e meia, duas horas, e a gente consegue fazer a parte um pouco mais teórica e avançar um pouquinho ali na parte prática mesmo, abrir um código e explorar mesmo, né? Porque fazer isso aqui em uma hora acho que também ia ser meio corrido, porque o Kafka tem muita configuraçãozinha e coisa assim que muda muito a forma de trabalhar com ele. Eu achei legal deixar isso aí para um outro momento. Então já fica o convite aí para daqui a dois meses a gente se vê de novo no FliSol. Acho que é dia 27 de abril, alguma coisa assim. Normalmente é no final de semana após o feriado de Tiradentes, se eu não me engano, certo? É por aí. Mas enfim, a gente vai divulgar ali Instagram, LinkedIn, páginas de Meetup e tudo mais. Fica o convite aí para vocês participarem. Então tá, vamos lá então. Um overview, né? Então o Kafka tem produtor de um lado, consumidor do outro e ele é alguma coisa no meio. É isso aqui que acontece, tá? E a gente vai tentar então entrar nessa parte do meio aqui e entender um pouquinho como é que ele funciona. O Apache Kafka então é um projeto de software livre, foi criado no LinkedIn, acho que ali em torno de 2010, alguma coisa assim. Hoje ele foi passado depois para Apache Foundation. e hoje meio que mantido assim de forma open source, mas principalmente a Confluent é talvez quem mais mantém, principalmente a parte de serviço gerenciado de Kafka, né? Assim como a gente tem muitos serviços gerenciados na AWS, né? Talvez o Kinesis lá da AWS seja um Kafka só deploy com outro nome, tá? É meio que a mesma ideia. E é provavelmente eles que fornecem a maioria das coisas, né? Desde bibliotecas do Python e tudo mais. Mas a maioria das coisas mesmo do Kafka vai ser tudo em Java. O próprio Kafka é Java. E a ideia dele é um sistema de... Assim, eu vou falar que é um sistema de mensageria. Eu acho que encaixa, mas no decorrer daqui eu espero que vocês entendam que não é mensageria no sentido tradicional de fila, tá? Mas ele é basicamente um sistema de mensageria distribuído para aplicações de larga escala, seria mais ou menos isso, com alto nível de throughput, né? Então, você poder escrever muita mensagem, consumir de tudo que é lado e ter uma escala gigantesca, né? No caso, a gente está falando que ele foi desenvolvido por o LinkedIn, a gente está falando aí na casa de bilhões de eventos diariamente. Então, é um sistema de fato que tem esse potencial de escala bem alto. Então, assim, inicialmente, né? O conceito principal, talvez, do Kafka é um tópico. Normalmente, quando a gente fala de algum sistema de mensageria, a gente fala muito o conceito de uma fila, né? Talvez você trabalhe lá com o RabbitMQ, o InServiceBuzz, alguma coisa assim. Você fala, ah, vou criar uma fila. No Kafka é tópico. E tem uma diferença bem fundamental, é que o tópico, ele não funciona exatamente como uma fila, porque a mensagem, ela não é destruída quando ela é consumida, né? A estrutura de dados de uma fila, você tem o fifo, né? First in, first out. Então, você insere sempre no final, consome do começo. Mas, uma vez que você consumiu, aquele registro parou de existir. É meio que esse o conceito. No Kafka, não. Kafka, ele é de fato um log, como se fosse um log de arquivo, um log de aplicação ali que você escreve sempre, né? Aconteceu tal coisa, você escreve numa linha, aconteceu tal coisa, escreve na próxima linha, e você vai só escrevendo. Se você consome esse log, você faz um cat, um tail, um head, alguma coisa assim, você não apaga as linhas desse arquivo. Você simplesmente dá uma lida nele. Então, esse é o conceito principal do Kafka, que o tópico, ele vai ser um log. Por quê? Ele é um registro de eventos imutáveis, né? Então, uma vez que ele está escrito lá em teoria, não é nem teoria, na verdade, é a prática mesmo, ele não pode ser alterado. Então, você escreveu, ele está lá, e vai existir lá para sempre, se você quiser, né? Ou até ele ser apagado. E mensagens e keys, né? A gente vai ver ali que tem esse detalhe daqui também, ou as chaves, né? São apenas bytes, né? Então, qualquer, pode escrever o que você quiser. Quer escrever JSON, protobuf, Drift, sei lá, qualquer outra coisa que você quiser, pode escrever à vontade, ele vai funcionar. Tranquilo, então? Se vocês estão saindo daqui hoje, não falar mais que casca e fila, já está bom, já é um grande avanço. De forma geral, a parte da terminologia, acho que ela é bem importante, assim, por isso evita bastante problema de confusão. no desenvolvimento, né? Então, assim, já que não é uma fila, né? Porque é uma fila no sentido tradicional, você vai dizer assim, ah, um usuário entrou na minha aplicação, eu preciso mandar um e-mail de boas-vindas. Então, ele entrou na aplicação e disse assim, manda e-mail de boas-vindas. Então, você cria uma tarefa, e daí você vai ter um worker do outro lado, executando essa tarefa, né? Mais ou menos esse é o conceito. Só que aqui a gente não está dizendo que, ah, alguém pegou essa tarefa de enviar o e-mail, ela vai se destruir, né? Porque ninguém mais vai executar essa tarefa. Aqui a gente vai dizer assim, ah, um usuário entrou no sistema, alguém vai consumir e fazer o que quiser. Um desses consumidores é, eventualmente, o de enviar um e-mail de boas-vindas. Então, tem um pouco essa distinção que, a mensagem, ela não é mais um comando a ser executado, mas ela é um evento que aconteceu no passado. Mais ou menos essa é a distinção, na separação do log, talvez, para a fila de ações. E dei um conceito que, enfim, isso equivale, de forma geral, acho, para filas e mensageria, né? Talvez você tentar trabalhar mais com um contexto maior na sua mensagem, obviamente vai ter um overhead ali do payload, eventualmente. Mas, em vez de postar só o ID, já manda ali junto ali o e-mail, o nome da pessoa, né? Porque senão, o outro sistema lá vai ter que sair fazendo query para tudo que é lado. E uma das principais vantagens de você usar um broker ali no meio é desacoplar o sistema, de certa forma. Aí você está, no fim, só acoplando de novo, né? Você só diz, sei lá, vou desacoplar com Kafka, mas depois lá do outro lado está tudo acoplado de novo. Então, não muda muita coisa. Então, tentar aumentar ali um pouquinho o payload sempre ajuda. E daí tentar trabalhar com mensagens de eventos, né? A gente vai ver depois por que isso, mas basicamente é por quê. A mensagem não foi destruída, ela pode aparecer de novo. Então, você pode estar refazendo o trabalho. Meio que essa ideia. Diferente de uma fila em que, uma vez feito, em teoria, né? Ele foi destruído. Então, tá. Vocês vão ver que os slides, eles vão progredindo, assim, a quantidade de caixinhas que vão aparecendo, tá? Porque cada vez a gente está entrando um pouquinho mais a fundo. Então, a gente falou um pouco do tópico. O tópico, então, ele vai ser uma sequência, sequência ordenada de mensagens. Pô, acho que eu esqueci de um negócio aqui, né? Ou não? Ah, beleza. Não esqueci, não. Legal. É no próximo. Então, tá. O tópico, sequência de mensagem. Mas, quando a gente entra no tópico, na verdade, a gente vê que tem um detalhe a mais. O tópico, ele é quebrado em partições, na verdade. Então, você tem como se fosse, então, pô, não vou usar filas, né? Se tivesse logs por tópico. Então, eu quebro em vários arquivinhos, né? Vários arquivos, esse meu tópico. Aí, então, é onde entram os detalhes que são, talvez, um pouco mais interessantes. Então, eu falei para vocês, né? Que o tópico era um log, mas a realidade é que a partição é um log. E o Kafka, ele não garante ordem global. Numa fila, então, né? Você iria colocar tudo, todas as mensagens, em teoria, você teria a ordem global dessa fila. No Kafka, você não tem mais. Você tem ordem por partição. Então, se a mensagem B, né? Aqui, ela foi postada antes da mensagem A, nada garante que ela não vai ser consumida antes. Então, o Kafka, ele só garante... Ele garante o quê? Que essa mensagem 1 da chave Y vai ser consumida antes da mensagem 2 da chave B. Isso ele garante. Porém, em relação às outras partições, não. Esse é o detalhe, então. Você tem ordenação por partição e não mais ordenação global por tópico. Isso é um detalhe bem interessante. Tem algumas vantagens e alguns padrões aí de trabalho que a gente pode fazer, padrões de projeto, vamos dizer assim. A gente pode usar o Kafka para isso aqui. Isso aqui é bem interessante. E o detalhe, que é justamente o que está aqui em negrito, né? Mas é assim, mensagens que têm a mesma chave, a mesma key, elas vão sempre para a mesma partição. Isso é um detalhe, a gente vai voltar um pouquinho nele lá no sinal. Mas, então, vocês podem ver que, né? Obviamente, com o meu diagrama, eu posso fazer o quê que eu quiser, né? Mas vocês vão acreditar na minha palavra que todas as mensagens com a chave B, elas estão indo sempre para a partição 3. Portanto, então, você tem ordem de todas as mensagens da chave B. Por que que isso é interessante? No seu sistema, eventualmente, você pode usar o User ID, né? Como a chave. Então, você garante que todos os eventos relacionados ao User ID 1, 2, 3, são ordenados. E são algo bem poderoso em alguns casos. A gente vai ver um pouquinho depois ali. Mas, de forma geral, esse é o padrãozinho. Mensagem ordenada por... Desculpa. A mensagem é roteada pela chave e a garantia de entrega, né? Ordem de entrega é dada por partição. Então, você não é obrigado a fornecer uma chave. Se você não fornecer, o Kafka vai dar um round-robin lá e vai distribuir, né? Só que tem um detalhe, quando a gente usa a chave, que é o seguinte. Que é... Enfim, né? Aquilo acontece aí em muitos sistemas, né? Mas, se você tem usuários, né? Os... Hotspots. Hotspots, acho que é, né? Tem algum usuário que ele é muito frequente, né? Normalmente, sei lá, pensa em rede social, celebridade, né? Então, sei lá, o Cristiano Ronaldo postam alguma coisa, você tem que distribuir isso para, sei lá, meio milhão de pessoas, alguma coisa assim. Então, obviamente, isso gera um overhead no seu sistema, né? Então, você vai ter uma partição ali que, de repente, vai ter 500 mil mensagens para ser consumida. E isso, obviamente, vai gerar algum problema de true push na sua aplicação. Então, você tem que ter um cuidado bem prático ali na hora de escolher a sua chave para evitar esses hotspots, né? Então, se você tem usuários ali que são muito frequentes, talvez você tenha que ter algum outro design pattern ali para dar um split, que seja criar um tópico para esses usuários e poder particionar as mensagens deles ou algo assim. Mas é só um detalhe bem interessante aí que muitas pessoas pensam, ah, vou usar Kafka ali porque, sei lá, né? Me dá true push muito alto. Mas o ponto é, né? Se você tiver esse tipo de padrão, não há muito o que fazer, né? Então, assim, de forma geral, né? As partições, daí aqui é o... talvez uma outra grande diferença em como o Kafka, ele talvez se compara com outros sistemas de mensageria, né? Se você tivesse, talvez, quatro instâncias rodando sobre uma fila, todos eles estariam consumindo os eventos dessa fila em ordem. Então, ah, manda e-mail de um usuário novo que se cadastrou no sistema. Então, é como se você tivesse quatro workers trabalhando em cima dessa fila. Então, quanto mais workers você adiciona, mais true push, em teoria, você teria, né? Obviamente que tem ali o delay de dar o commit na mensagem, mas, de forma geral, né? Quanto mais gente aqui do outro lado consumindo, mais true push você tem. No Kafka, isso não é muito bem uma verdade. Você tem um limite real que é o quê? Você pode ter, no máximo, a quantidade de partições como consumidores, né? Então, pensa assim, se você tiver um processo, né? Um deploy lá, um container, com três threads, cada thread vai consumir uma partição. Se você fizer um novo deploy, você não vai estar consumindo mais. Você não vai ganhar mais true push por causa disso. Porque é uma limitação mesmo do modelo dele. Que é o quê? Você garante que tem sempre um consumidor por partição, por aplicação. Então, se você quiser, que nem que eu levantei um app 4, né? Por exemplo. Então, você tem o... A aplicação que envia e-mail quando o usuário entra no sistema, certo? Então, ela está lá ouvindo os eventos. Então, ela pode escalar até três threads, ou três deploys, você que escolhe. Mas, agora, você pode levantar uma nova aplicação de, sei lá, analytics, né? Quero saber quantos usuários estão entrando no meu sistema mesmo. Você pode fazer um novo deploy. Como ela é uma aplicação diferente, né? Ela tem um ID diferente. Você pode escalar ela até três consumidores também. Então, você poderia ter um quarto consumidor. Mas, o ponto é assim, ó. Se eu levantar a minha quarta instância aqui, ó. Ela não tem mais de onde consumir. Esse é o ponto. Falta uma partição. Então, essa thread aqui, ou container que você quiser rodar, ele vai ficar idle. Ele não vai fazer nada. No máximo, ele só vai gerar mais problema para você. Porque ele vai ficar batendo lá no casco assim, ô, eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Só que ele não tem mais partições para distribuir o trabalho. E ele vai, eventualmente, estar só gerando overhead lá no cluster. Tranquilo? Isso aqui, você acha que é uma parte mais complicadinha, talvez, de pegar. Seria um para um? Isso, é no máximo um para um. Na verdade, sim. Você pode ter... O ponto é, cada partição pode ter, no máximo, uma instância por aplicação, certo? Porém, uma instância pode consumir mais de uma partição. Então, aqui, por exemplo, eu tenho só uma instância, só que ele pega das três partições. Tranquilo. Então, você não precisa necessariamente escalar a sua aplicação já no primeiro momento. Você pode pensar assim, ah, vou fazer um deploy de um ali, de um container, vou ver o que está rodando. Ah, de repente, agora comecei a ter mais necessidade, aí você vem aqui, opa, agora eu tenho que distribuir. Então, eu vou botar duas ou três instâncias. Quando eu botar a quarta, vai dar problema. Ah, sim, vai dar problema, até que daí você decide, sim, vou criar mais partições. Você pode fazer daí, né? Tem um pequeno probleminha ali envolvido, a gente pode falar um pouquinho depois, que é o quê? As mensagens que já estão ali, que não foram consumidas, em teoria, elas vão ter que ser redistribuídas. Então, tem só esse detalhe. Mas, enfim, né? Vai só vir gerar um downtime ali de um minuto, mas, fora isso aí, não vai gerar nenhum problema. E, na contrapartida, né? Os produtores escrevem para qualquer lugar, a qualquer momento, né? Não é bem assim, para qualquer lugar, para qualquer momento, mas, mais ou menos, isso aí acontece, tá? Mas, isso aqui é um detalhe bem interessante, então, não adianta só sair levantando o consumidor, tá? Não vai funcionar, não. Então, tá. Aí, a gente era o quarto aqui, dá problema. Então, tá. Agora, a gente vai entrar um pouquinho mais para dentro, tá? A gente está indo cada vez um pouquinho mais para dentro. O que acontece, então? Aqui, a gente está entrando um pouco em como uma partição, ela é gerenciada no Kafka, né? Então, a gente falou do tópico que ele é quebrado em partições e essas partições, elas fazem alguma coisa, né? No caso, elas são um registro imutável de eventos, né? Um log ali que a gente não consegue mudar. Porém, qual que é o detalhe, né? Então, aquilo lá que eu falei um pouco antes, né? Ele segue o formato de uma fila, né? Então, ele sempre escreve no final e lê em teoria do começo. E, então, ele vai... O modelo dele é que o produtor sempre escreve no final, né? Então, de fato, é como se fosse um log mesmo, um arquivo, né? Pegou lá o arquivo, aconteceu um novo evento, sempre escreve no final. Isso é tranquilo. Qual que é a vantagem disso? Não perde no início. É, também. A vantagem é que a tua escrita, ela é muito rápida, porque tu só dá a pend no arquivo, escrever é rápido, não precisa se preocupar com índice, com nada. É fácil, é uma operação. Isso é fantástico. E depois a gente vai ver que a leitura também é um pouco rápida por causa disso, né? Mas tem um detalhe. E, assim, o que acontece, então? Agora eu vou desenhar um pouquinho aqui só para a gente comparar com a fila, talvez. Que, de novo, que talvez é um ponto aí de separação que é bem interessante, mas talvez seja bem claro. Mas se você tem uma fila, certo? Aqui, com mensagem, né? Sei lá. A, B, C, D. E você tem consumidores aqui do outro lado. O modelo de trabalho da fila, que é você tirar o primeiro, né? Você vai tirar o primeiro, ele vai vir para cá, o A. Quando esse consumidor aqui for ler, ele não vai ler o A, né? Ele vai ter que ler o B, né? Porque o A, em teoria, já não existe mais, né? Ele morreu. Então, ele vai pegar o próximo aqui a ser consumido. Quando ele for ler de novo, ele vai ter que ler o C, certo? Então, por quê? Eles estão trabalhando em cima aqui. Então, você pensa que aqui, sei lá, né? Tem um contador aqui, que é um registro compartilhado ali de memória. E ele está sempre movendo, porque esses dois aqui estão atuando em cima do mesmo contador. No caso, não é o contador, ele é alguma coisa assim. Mas, no caso, é um pouco diferente. No caso, o que é? Cada um desses dois consumidores aqui, na verdade, eles têm só um offset de leitura do arquivo. Então, isso aqui... Olha lá. O que acontece? Então, é... Mas, antes, que nem eu falei para vocês ali. Você tem um arquivo, né? Eu vou desenhar, mas é a mesma coisa que tem ali, né? Então, você vai ter um... Um log de eventos. E aqui, você vai ter os consumidores, né? O que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai entrar, e ele vai ver que o começo é aqui, né? Então, ele vai manter um offset aqui. Esse cara aqui vai entrar, ele também vai manter o offset aqui. Mas, sei lá, esse cara aqui entrou e consumiu uma mensagem e morreu. Morreu, parou, fez o que ele tinha para fazer. E começaram a ouvir mais mensagens. Esse cara aqui, ele só vai pegar e ele vai mover o offset dele para cá. Aí, amanhã, esse cara aqui vai começar a trabalhar de novo, né? Ele, sei lá, é um cronjob ali, roda uma vez por dia. Quando ele continuar, ele vai ver que a última mensagem que ele consumiu foi essa aqui. Então, ele vai continuar a partir daqui. Então, ele vai... Então, lembra, né? O log, ele é um registro imutável de eventos. Esses eventos aqui, eles não... Eles não se destruíram, né? Eles continuaram lá. Então, ele só vai continuar executando, sei lá, até dar o commit do offset dele aqui. Então, você tem... O ponteiro, né? De onde você está do log é por aplicação. Por consumidor, por aplicação. Então, cada consumidor, ele só mantém um offset nessa... Nesse arquivo, né? A gente pode usar que é um arquivo mesmo, né? Então, o primeiro lá, ele leu a primeira linha do arquivo. O outro já está lendo a décima linha do arquivo. Ok, eles vão continuar separados e assim vai. Como o Kafka faz isso aqui, internamente, ele tem um tópico chamado Consumer Offsets. Então, lá ele mantém um registro aí de cada consumidor. Tranquilo? O offset, geralmente, não seja consumido no mercado? É, então, né? Isso a gente vai falar um pouquinho depois, mas... Por padrão, o Kafka, a semântica dele é de entrega ao menos uma vez, né? At least once. Então, você pode ter entrega duplicada. Porém, você pode ter at most once, né? No máximo, uma vez. Que é o inverso, né? Dizendo que pode ser que não seja entregue. E também tem exactly once, né? Então, garante uma vez também. Então, isso aí tudo são configurações ali de como você faz o seu setup. Mas, por padrão, é ao menos uma vez. E isso aqui, então, tem um detalhe, né? Que é justamente... Ou seja, você tem um histórico de eventos, né? Então, pensem. Todos os eventos já aconteceram, eles estão no log, né? Do Kafka. Então, se hoje eu levantar uma nova aplicação, em teoria, eu poderia ir lá no passado e começar a reproduzir tudo desde a mensagem mais antiga. A hora que eu levanto um consumidor, eu digo para eles se eu quero começar a consumir do final, ou seja, só o que tiver novo daqui para frente, ou se eu quero ir lá na mensagem mais antiga e dar replay de tudo. Por que que isso é legal? Será que está no próximo slide? Yes! Está no próximo slide. Por que que isso é legal? Um pouco é isso, um pouco é que não perde dados, mas pensa que, sei lá, se a aplicação tem um bug, você pode ir lá e só reprocessar, entende? Isso é bem interessante. Na verdade, assim, se você pensar, o que eu estou falando para vocês aqui é um negócio que a gente, todo mundo aqui usa todos os dias. Só que a gente não... não pensou muito bem sobre isso. Tipo, assim, eu estou falando, isso aqui é bem o baixo nível de um negócio que eu grande para vocês, que vocês usam todos os dias. Alguém já teve que fazer backup, na verdade, restaurar backup de banco de dados? Vocês sabem como isso funciona? É, o banco, ele só lê o log transacional e recupera o estado, né? E é isso aqui que a gente está falando, na verdade. O Kafka é como se fosse esse log do banco de dados ali, só que de forma distribuída. Então, a estrutura de dados é a mesma, é um log. O banco de dados, quando ele recebe lá o... Claro, no banco de dados é algo bem complexo, né? Mas, a hora que a operação, de fato, ela tem que acontecer no banco, né? Ele vai lá e escreve no log dele, daí tem as estruturas de log lá que ele pode usar, ele escreveu no log. Uma vez que foi escrito nesse log, vai estar lá para sempre, né? Você pode restaurar... O banco pode morrer. Aquele backup vai poder ser restaurado a partir desse log, né? Então, não é que o banco, necessariamente, ele salva um snapshot, né? Ele não vai lá e pega a tabela, escreve uma matriz, né? Ele só salva o log. Quando você tem que restaurar o backup, ele percorre o log e restaura o estado. Então, isso aqui é a mesma coisa. Então, se você consegue ter esse padrão aqui, permite que você, enfim, né? reverter erros, eventualmente. É algo interessante. Se você perdeu alguma coisa, você pode refazer. Enfim, né? Tem que te dar flexibilidade em algumas formas de trabalho, né? Então, justamente, né? Então, ali embaixo, o que eu ia falar? Então, as mensagens, você pode dar replay nelas. Só que para isso, também é importante que, obviamente, a sua aplicação tem que saber lidar com isso, né? Então, de forma geral, ela tem que ser idempotente, né? Alguma coisa que eu já fiz e que eu não quero fazer de novo, eu só tenho que dizer, ok, e passar reto. Tenho que dar um skip, né? Dessa... operação, né? Daqui lá que eu estava falando, por padrão, a mensagem é entregue ao menos uma vez. Então, você pode ter entrega da mesma mensagem várias vezes. Logo, idempotência é importante. Mas você pode configurar para ser exatamente uma vez ou, no máximo, uma vez. Daí, você escolhe ali qual que é o trade-off aqui. Throughput, obviamente, né? Então, mensagem ser, no máximo, uma vez, ao menos uma vez, normalmente vai te dar um pouco mais throughput, porque o Kafka, ele não precisa gerenciar se a mensagem já foi entregue ou não. Só entrega, 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 entrega. Exatamente uma vez, tem que ter algumas garantias a mais, então, é um pouco mais chatinho. Mas até onde eu vi, né? O que eu trabalho é principalmente o At Least Once. Mas, e o Exactly Once é alguma coisa mais, assim, recente. Sei lá, dois anos atrás, eu acho. Mas, eu vi algumas palestras, o pessoal que implementou isso aí falando, e falaram que não adiciona tanto overhead, assim, não. Então, é algo mais tranquilo, assim. Mas, não sei dizer na prática mesmo qual que é a realidade. Então, tá. Então, assim, pensa só, né? Você está mantendo um registro histórico de tudo o que já aconteceu na sua aplicação. Um bilhão de eventos por dia do LinkedIn. Então, um mês tem 30 bilhões de eventos. É muito storage para isso, né? A realidade é que, provavelmente, depois de um tempo, você já não precisa mais desses eventos. Então, por padrão, o Kafka, ele mantém só por uma semana. Você pode configurar isso, né? Quero por um dia, 12 horas, um mês. Aí, você depende da sua aplicação, como é que você está usando, né? O ponto é, né? Quanto maior esse período, mais storage você precisa, né? Então, você vai precisar armazenar mais dados. E o detalhe é o seguinte daí. Daí, que é um... pulo do gato, vamos dizer assim. Internamente, né? A partição, ela é quebrada em segmentos. Na verdade, o segmento é o arquivo em disco. Então, o Kafka tem lá o... Então, é como se fosse o tópico, talvez ele é o... Bom, não vou nem dizer que é o container, né? Porque não é bem assim, mas... A partição é... É, a partição seria o diretório. É um bom exemplo. Isso aí dá para usar. Então, vamos lá. A partição é como se fosse o diretório e os segmentos, aí, são os arquivos nesse diretório. E as mensagens, aí, são escritas, né? Dentro... Do... Do arquivo. Só que daí, o detalhe é o seguinte, né? Essa configuração, né? De limpar as mensagens, ela só é... Ela não é aplicada em cada mensagem que você escreve ou lê. Ela só é aplicada quando você chega no limite desse arquivo. Então, quando ele fecha o arquivo, ele vê. Ah, é mais velho do que eu deveria manter? Aí, ele dropa aquele arquivo inteiro. Ele não vai dropando mensagem por mensagem. Então, tem um detalhezinho ali. Então, se você tem um tópico lá que recebe uma mensagem por mês, né? Ele vai levar um tempinho até ele ser limpo. Mais ou menos, essa é a ideia. A não ser que você configure, né? Porque justamente, acho que o tamanho do segmento do arquivo ali são coisas que você consegue configurar até onde eu sei. Então, você consegue... Não, não ato nada. Então, bota lá e fala um mega, né? Então, logo ele já vai ser limpo, eventualmente. Então, é só um detalhe aí, né? Porque, às vezes, isso aqui talvez entra lá naquela questão de política de manter dados ou algo assim. Você pensa, ah, vou deletar a mensagem aqui toda semana. Mas aí, só apaga o segmento e o segmento leva meio ano para completar. Então, você está mantendo dados aí por meio ano em vez de uma semana. Tranquilo? É, bem de boa, né? Então, tá. Outro detalhe daí que a gente trabalha, então, em cima ainda do... Um pouco, também é influenciado pela segmentação, porque isso aqui também só roda quando fecha o segmento do arquivo, é a questão de compactação, né? Então, pensa assim. O banco de dados talvez é um exemplo bom para isso aqui, né? Você teve vários eventos de alteração de um usuário, né? Ah, insere o usuário, faz o update do e-mail, update do plano, né? Quanto à mensalidade, coisa assim. Você vai tendo esse monte de update. Você pode dar um replay e gerar o seu estado de novo, né? Então, em teoria, você poderia só pegar todos esses registros que você foi criando e criar um registro de usuário depois, né? Que é o agregado desses eventos, né? Que é o que a gente vê numa tabela do banco de dados mesmo. Só que em vez de você manter todos esses agregados, né? Que é o resultado de cada uma dessas operações, certo? Porque quando você inseriu, você gerou, tipo, um agregado. Ah, usuário Júlio, idade... 32? 31? Cabelo branco é... Só a falta de estresse, né? Não, 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 não. Você vai tendo esses detalhes, né? Esses agregados. Aí, quando veio o update, ah, altere o plano aí para, sei lá, grátis para pro alguma coisa assim. Você gerou um Júlio de novo aqui do lado, né? Você tinha o Júlio já aqui, você gerou um novo Júlio. Só com aquela alteração do plano. Em teoria, esse registro anterior aqui, que foi o insert inicial, já não importa mais, certo? Ele já morreu. Você quer só esse novo registro aqui. Então, por isso que a compactação, ela é útil, né? Ela pega todos os eventos antigos da mesma chave e despacha eles, mantém só o último evento da mesma chave. Então, se você usa chave para alguma coisa, então, isso aqui só faz sentido se você está, de fato, usando o Keys, né? Se você está usando o Keys para alguma coisa e elas são agregadas, de forma geral, né? Tipo, um registro final e você tem esse histórico, né? Dessas alterações, a compactação é algo interessante. Se não, ele está habilitado por padrão e, sei lá, né? Ele está fazendo coisa a mais ali no seu cluster que talvez não precisaria. Aí, talvez, pode apagar. Isso aqui é por tópico, né? Então, você consegue ali gerenciar do jeito que você quiser. Tranquilo, então? A compactação só vai jogar fora e manter só o último registro aí de cada chave. Então, tá. Agora, a gente precisa dar um... Voltar, então. A gente foi... A gente começou no tópico, a gente desceu na partição, a gente desceu lá no segmento, que é como o Kafka gerencia o dado daquela mensagem. Então, assim, alguém postou a mensagem em um tópico, ele decidiu para qual partição ele ia mandar baseado na chave, caiu naquela partição e ele escreveu em um arquivo. Mais ou menos isso. Isso é muito legal se o Kafka rodasse em um container só, né? Uma máquina, algo físico. Mas a realidade é que, normalmente, isso aqui você vai querer rodar em um cluster. Então, na verdade, você vai ter várias máquinas, né? Então, no caso, são vários brokers. Esse é o ponto. E é esses brokers que vão manter as suas partições. Então, assim, o tópico no Kafka, ele é só um nome, na verdade. O conceito principal, na verdade, é a partição mesmo. Porque a partição é o que existe, de fato, em algum lugar. A partição é onde você escreve e é onde você lê. O tópico é só uma forma de dizer assim, eu quero todas as partições que são esse conjunto aqui. Meio que esse é o conceito. E são, de fato, as partições que existem nos brokers. Aí que está, né? Então, aqui, qual que é o ponto? Quando você tem um tópico com várias partições, obviamente que você não você não quer que ele esteja na mesma máquina, né? Você já tem um cluster, né? De forma geral, você já não quer depender de uma máquina só. Então, ele já vai distribuir isso de, em teoria, uma partição por máquina, né? Se eu não me engano, ele tenta te dar essa garantia. Eu não lembro de cabeça agora, mas, a princípio, ele tenta fazer isso. Por causa do próximo slide também, né? Então, tem que... Meio que o conceito é, obviamente, se você quer ter três partições em duas máquinas, né? Aí não existe muito o que fazer. Mas, assumindo que você tenha mais máquinas do que você tem de partições, ele vai tentar garantir, né? Uma em cada máquina é diferente. Meio que esse é o conceito. E... Bem, né? Consumidores e produtores vão falar com os brokers. Mas o ponto é o seguinte, que agora aqui apareceu mais quadradinhos, né? Opa! Não estava cortado, né? Não. Beleza. Ah, sério? Tinha um data show no carro. Pois é, que você... Olha aí, ó. Ah, sensacional. Então tá, voltando aqui, então, agora apareceu mais quadradinhos, né? Mas, vai lá. Isso aqui é um pouco da parte da simbônica ali, de aceitar mensagens e leitura, né? E tudo mais. Ah, mas não é isso aqui, não, que eu queria. Opa! Aqui. Aqui. Isso. Não, calma. Aqui. Pronto. É aqui. Então, pensa só. Imagina que a gente tem um tópico com três partições e três réplicas, na verdade. Isso é um ponto importante. O sistema distribuído, normalmente, precisa de replicação. Por padrão, três configuráveis, tá? O que que ele vai fazer, então? Ele vai tentar, né? Então, pensa só. Eu tenho três brokers, três tópicos. Ele vai tentar colocar cada réplica em um broker diferente, de cada tópico, né? Então, ele vai tentar formar essa matriz ali. No caso, tem... Um desses aqui, ele tem só duas réplicas. Por isso que está faltando uma aqui, tá? E qual que é o detalhe? Quando... Então, de forma geral, o que que acontece? O tópico, ele tem as partições, só que quando a gente está falando, o consumidor e o produtor, eles falam sempre com uma dessas réplicas. Porque uma dessas réplicas é o líder. Então, quando o consumidor, quando sobe o tópico, né? O Kafka, ele elege uma dessas partições como líder. É isso que vai acontecer. Tem lá... Por isso que ele usa o Zookeeper. Então, o Zookeeper ali é a parte de sendo distribuído, né? Que daí vai fazer essa parte da eleição, principalmente. E o que que acontece? Quando o consumidor... Desculpa. Quando o produtor, ele vai... gerar uma nova mensagem, ele sempre escreve no líder. Ele vai lá no líder daquela partição, né? Então, cada partição tem suas réplicas. Uma dessas réplicas é o líder. Então, ele escolhe em qual partição do tópico ele vai escrever. Ah, eu vou escrever na partição... 1. Então, ele vai vir aqui na réplica 1, que é o líder, e vai escrever lá. Depois do Kafka, né? No caso, as outras réplicas, né? No caso, aqui a gente tem a partição 1, né? Então, essas outras duas réplicas aqui, eles vão consultar esse líder e vão replicar o dado. É assim que funciona. Então, isso é um processo assíncrono. Na verdade, essas réplicas aqui, elas são consumidores dessa outra réplica. Então, eles só vão ficar lá consumindo as novas mensagens que estão chegando. Certo? E o consumidor também, ele só lê da réplica, né? Então, é lá onde acontece tudo. Mas aí tem alguns detalhes que a gente vai ver no próximo slide. Deixa eu puxar isso aqui. Eu não quero ver isso aí. Pronto. Sucesso. Aí, beleza. Quando o líder cai fora, ele morre por algum motivo, né? Aquela máquina desconectou, deu algum problema, vai rolar uma eleição, vai escolher um novo líder, o consumidor e o produtor vão se conectar novamente nesse novo líder e o jogo segue. Meio que é... Esse é o esquema, né? Isso. Só que assim, quando a gente tem o sistema distribuído, gera um... Não vou dizer que é necessariamente um pequeno problema, né? Mas assim, se você escreveu no líder e logo que você escreveu esse líder caiu, essa mensagem se perdeu, certo? Porque ela... Talvez ela nunca chegou nas réplicas e talvez ela chegou no consumidor, só que ela se perdeu ali no meio do caminho. Isso aí, de fato, são coisas que você pode configurar, tá? Por padrão, o que acontece? O produtor, ele só recebe um AK, né? Ou seja, sucesso depois que o líder recebeu a mensagem. Ou seja, recebi a mensagem, escrevi no segmento, lá no disco, ok, ele retorna. Você pode configurar para... Ah, desculpa. Por padrão é quando ele recebe. Você pode configurar para... Quando ele... Tá. Eu acho que por padrão é quando ele escreve no disco, tá? Mas tudo bem. Porque, enfim, pode estar só em memória, pode ser que você perdeu o acesso ao disco e já se perdeu ali. Então, esse é um detalhe. Então, como alternativa quando escreveu no disco ou quando ela é replicada só. Então, depois que você teve a garantia de replicação é que você pode ter o AK de volta. Qual que é o problema? Quando você produz mensagem vai ter uma leve demora porque você tem que esperar que tenha sido replicado. E lembrando que a replicação não é um processo síncrono, né? Não é o líder que diz, ó, replica aí. Na verdade, é os consumidores que vão consultar, vão escrever nos seus logs e vão notificar o líder que, ó, tudo certo. Daí ele segue o jogo. Eu não tenho certeza agora se precisa ser todos ou só o mínimo para ter quorum. Então, se você tem cinco réplicas, com três, em teoria, você já tem quorum. Então, se conseguir replicar em três, se duas ainda não tiverem respondido, talvez ele já consiga seguir o jogo, né? Mas, enfim. Mas aí tem um detalhe que é bem importante que é aqui, ó. Para chegar no consumidor, só quando ela for replicada. Então, você pode escrever um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, mas se a sua replicação está com lag, já era. O teu consumidor não vai receber aquela mensagem só quando for replicada. Isso aqui eu acho que não tem como ser configurado. Justamente por causa dessas garantias aqui. Porque se ela não for replicada, eventualmente você vai ter partições, né? Se der algum problema de quebra de rede ou algo assim, né? Alguma máquina sai fora. Eventualmente você vai ter partições que elas estão fora de sincronia, né? Então, ou seja, você escreveu algumas coisas aqui, caiu fora, mensagem, ela está em disco ali. Ou seja, então, em teoria ela foi registrada. Só que ela nunca foi replicada, então ela nunca chegou no consumidor. Certo? Então, ela está em disco, ela aconteceu, só que ela nunca chegou no consumidor porque ela não foi replicada. Então, uma nova réplica vai assumir, né? Sei lá. O 2 aqui vai assumir. Então, ele não vai poder, obviamente, entregar a mensagem que ele nunca recebeu. Certo? Mas ele vai continuar recebendo novas mensagens. Então, ele vai entregar aquelas novas que ele recebeu. Quando essa réplica aqui voltar, ela vai ter mensagem em disco que nunca foi passada para frente. Então, você teria que fazer um merge, né? Delas. e acho que isso é um problema razoavelmente bem complexo. Eu acho que isso aí não acontece, mas eu posso estar falando de abobrinha, tá? acho que é um negócio que eu tenho que dar uma olhada um pouco mais a fundo, mas a princípio isso aqui não é configurável. Justamente por isso que o Kafka consegue tirar essas garantias de throughput, porque a escrita é muito fácil, você só dá a pend no arquivo. A leitura também, teoria é muito fácil, você só vai lá, estou no offset 5 do arquivo, leio o que está no offset 6 e segue a vida. Então, justamente para evitar esses problemas aí. Então, aqui é o... Então, tá? Tranquilo até aqui? Se eu voltar, dá problema então. É isso? Não posso voltar a slide. Joia. Tranquilo, né? Então, tá. Então, assim, aquilo lá que eu tinha falado para vocês, desse aqui entra, só agora falar rapidamente só de talvez uns dois padrões aí que são úteis para a gente trabalhar. Sim? É, acho que tem algum detalhe que, assim, não é a quantidade de brokers, na verdade, é a quantidade de réplicas. Assim, você pode ter mil brokers, mas se você tem no máximo cinco réplicas, ele só precisa garantir cinco e vai para frente. Sucesso. uma vez, tem alguma coisa sobre a quantidade de... Brokers. É. É. eu acho que é por causa da eleição, talvez. Mas eu não tenho certeza. Eu lembro de ter lido alguma vez, alguma coisa sobre a quantidade de brokers ser talvez um problema. Mas, mas assim, a gente está falando, sei lá, tipo de milhares, né? Sei lá, até mil, acho que não é nenhum problema. Então, mas sim, eu já li agora. De certeza eu não lembro exatamente qual é o problema, mas tenho quase certeza que não tem a ver com a questão da replicação, tá? Mas, enfim. Mas, tranquilo então? Muitas caixinhas, né? Funcionam aqui uma matriz, Então, você tem os tópicos, as partições, as réplicas, sempre fala com o líder, lei escreve do líder e tudo é replicado. Então, assim, quando eu falei para vocês, né? Que a gente tem a questão que todas as mensagens com a mesma chave, elas vão sempre para a mesma partição, né? E a partição, então, ela garante a ordem de entrega, como é a ordem de escrita, isso permite que a gente tenha um padrão interessante, né? Para trabalhar, que é o seguinte, primeiro que, talvez você tenha uma aplicação, vou dar um exemplo lá, uma aplicação que a gente está fazendo lá, que é questão de cobrança de SAS, né? Então, você tem lá a API, sei lá, que nem a AWS lá, você paga por requisição, mais ou menos isso aí, aí o que acontece? Você tem lá o seu consumidor, ele está consumindo a sua API, então, para cada vez que ele consome a sua API, você tem que incrementar um contador, aí você vai no banco lá, dá um lock lá naquela linha, soma mais um, sucesso, né? Maravilha. No Kafka, você consegue evitar esse lock, porque se você usa a chave, que é o seu user ID para escrever, que ó, consumiu a API, consumiu a API, consumiu a API, consumiu a API, todas as mensagens daquele consumidor, elas estão em ordem, né? E como você pode ter no máximo uma instância lendo a mesma partição ao mesmo tempo, não existe mais concorrência, não é mais um recurso que te dá uma condição de corrida, por quê? Tem só uma thread lendo aquela partição por vez, então, aquela thread lá, ela pode só fazer o seu incremento e depois fazer o commit no banco, esquece o lock. isso é fantástico, né? Se você pensar assim, então acaba. Obviamente que esse lock existe em algum lugar, em teoria, né? Está lá dentro do Kafka, aí não é mais comigo, né? Lava minhas mãos. Mas, enfim, isso é um detalhe interessante, né? Mas aí tem outro detalhe, né? Como você sabe que está sempre indo para a mesma thread ou o mesmo container, né? Ali, aquela mesma caixinha, aquela mesma máquina, você pode sempre manter um cache local, na verdade. Então, pense assim, que você tem, sei lá, para cada evento lá de consumo de API, você tem que ir lá consultar o, sei lá, qual que é o ID de subscription, né? Daquele cliente, né? Então, você tem que ir bater em uma outra tabela lá para pegar o ID de subscription, porque só vem para você, ó, usuário 1, 2, 3, consumiu SQS, sei lá, lá na AWS. Aí, você tem que ir lá e pegar, não, qual que é a conta desse cara lá na AWS? Ah, conta ABC456. Então, a gente tinha que ficar indo lá no banco toda hora consumindo isso. Porém, como todas as mensagens são indo sempre para a mesma instância, você só mantém um cache em memória, um dicionário, um map ali, que é o que? Ah, conta 1, 2, 3, subscription, ABC456. Você pode manter isso em memória, por quê? Está sempre indo para o mesmo lugar. Então, por isso que você pensar nas chaves, nesses cenários aqui, te dá algumas vantagens que elas são bem interessantes. Você consegue eliminar essas consultas extras, muitas vezes, e facilitar bastante ali o... Assim, não sei se necessariamente facilitar, porque você tem que sempre lembrar que toda mensagem postada tem que ter a mesma chave. Então, se você tem várias pessoas publicando essa mensagem, só tem que ter o cuidado que elas estão postando a mensagem, mas se não, a primeira vez que uma delas sair de ordem, alguma coisa não vai estar muito legal. Assim, o fato do cache aqui talvez não é tão problemático, mas a questão de você garantir a ordem das operações talvez é um problema mais complicado. Mas, enfim, são formatos aí que dá para trabalhar e padrões que emergem desse tipo de arquitetura. E um outro, daí esse aqui também acho que é bem interessante, que é o seguinte, isso aqui é bem comum, você tem uma aplicação e você tem que fazer uma transação distribuída. Isso é uma maravilha. Então, você tem que lá atualizar o banco, atualizar o cache, eventualmente um warehouse, alguma coisa assim. Qual que é o problema? Você atualizou o banco, só que você não matou o cache e você não limpou o cache eventualmente, você vai ler um dado que não é mais real. Então, isso eventualmente é um problema. Você pode sempre, obviamente, limpar o cache primeiro, depois gravar no banco. Mas vai que você limpou o cache, mataram o teu pod ali no meio, você nem atualizou o banco, tirou do cache. Enfim, alguma coisa assim. Obviamente que o cache ali não é necessariamente um problema. Se não existe, bate no banco e lê de novo. Mas você pode usar o casco aqui no meio do caminho que justamente, lembra que você pode ter vários consumidores, todos eles vão receber aquela mesma mensagem. Então, você escreve no tópico ali, usuário XPTO foi atualizado. Beleza, o atualizador do banco vai receber essa mensagem, o atualizador do cache vai receber essa mensagem e o atualizador do warehouse também. Eventualmente, esses sistemas estarão consistentes. Não quer dizer que eles estarão consistentes no mesmo momento. Eventualmente, eles estarão. Mas não, quer dizer que naquela hora. Mas você elimina esse problema da transação distribuída. Isso aqui também é interessante porque ele simplifica um pouco o seu processo ali. E acho que era isso aí. Olha só, pô, deu 50 minutos. Aqui no final, eu deixei alguns links, tem bastante coisa. Então, a questão de rebalanceamento, isso aqui do Martin, do Clapham, é legal. As palestras desse cara aqui, eu acho que elas são muito boas. Esse tio, Tim Belgrin, ele é um developer advocate da Consulant. Pô, as palestras das caras são sempre muito boas. Eu acho bem legal. Tem uma didática muito melhor que a minha. Sensacional. Mas assim, se tiver um que eu considero bastante, é que talvez vocês deveriam ler esse aqui, na verdade. É o The Log, Whatever Software Engineer Should Know About Real-Time Data Sanifying and Distraction. Do Jay Craps. Ele é o CEO da Consulant e é um dos caras que criou o Kafka. Ele está lá na equipe. Isso aqui é um blog post, acho que é lá, no LinkedIn. Mas tem um livro também que é gratuito, lá da Consulant. Então, você vê que é um blog post meio grande assim, que é Eu Amo Logs, I Heart Logs. Lá na Consulant é o livro, acho que é a mesma coisa. Talvez tenha um negocinho a mais ali. Mas na verdade, é dali que eu me liguei que esse log aí é o... É, o livro é gratuito, é só você ir lá e dar o seu e-mail e você baixa o livro. Sucesso. Mas é ali que, então, aquela abstração lá que o log do Kafka é o log do banco e tal, não foi uma bênção minha, eu roubei desse cara nesse post. Mas é dali. E ele vai falando isso aí, na verdade. Então, justamente que a gente tem esse... É uma outra ideia que surge dali um pouco, é que a gente tem esses vários sistemas, e hoje em dia talvez é um pouco mais claro, mas você usa o Elasticsearch para fazer um tipo de query, você usa o Banco Relacional para fazer um tipo de query, você usa o Cache para fazer um tipo de query e tudo mais. Isso, na verdade, são formatos diferentes de ver um dado de forma geral. Então, no fim, você tem o mesmo dado, que é aquele log em teoria, aquela informação que correu ali, você tem isso dali, mas diferentes stakeholders têm desejos de ver esse dado de forma diferente. Por isso, stakeholders aqui, eu não digo necessariamente uma pessoa de negócio, mas talvez um desenvolvedor. Em algum momento, você quer um cache porque você quer performance, em algum momento, você quer Elasticsearch porque é um tipo de índice diferente. Então, você tem diferentes formas de você indexar esse dado, porém o dado é o mesmo. Então, você tem um log ali que é essa estrutura e você fornece visualizações diferentes, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, em teoria, você tem o log ali que é o mesmo dado, você tem só diferentes sistemas fornecendo diferentes formatos de query, talvez alguma coisa nesse sentido. Então, era isso aí, galera, que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Faz um tempinho que eu dei essa palestra, por isso que eu estava lembrando um pouco dos slides, como é que eu estava vendo eles, desculpem um pouco, mas acho que era isso. A ideia principal era tentar passar um pouco de como o Kafka... Acabou o espaço? Ah, tranquilo. Valeu. Pode ser. O que... pode ter vários, né? Você que sabe. É, esse vários eu não entendi, mas o cara consumindo a mesma... A mesma mensagem, isso aí. Tem o cara que está consumindo em momentos diferentes. Sim. Sim, sim. Mas ele sabe, ah, o cara pegou um, o outro pegador, o outro pegador... Sim, sim. Não? Vamos lá. Sei lá, você vai ter... Vamos pensar assim, né? Olha lá, você tem o tópico, né? Usuário aqui, sei lá. Aqui. Esse tópico, ele vai ter partições, certo? Aí você decide lá, três partições, quatro. Vamos falar quatro, né? Para não ficar três na cabeça. Quatro partições é o suficiente para mim, certo? Aqui do lado aqui, você tem o seu serviço de cadastro de usuário, certo? Ele está escrevendo em vários tópicos. Mas são mensagens que a gente tem aí, que a gente tem aí? É, aqui ele está escrevendo o usuário cadastrado, sei lá, a mensagem que você está nesse tópico de usuário aqui, né? Pode ser um pouco mais específico, então. Podia ter deixado o usuário, né? Mas ele escreveu o mesmo mensagem dos quatro tópicos. Não, na partição. Vamos lá. É, usuário registrado, né? Reg, aqui. Certo? Então aqui, isso aqui é o tópico, aqui são as partições, certo? Aí entrou aqui o... Entrou o Robson aqui. Certo? O Rob aqui, ele é o 1, 2, 3. Ele escreveu aqui, certo? Depois entrou o Júlio, sei lá, aqui. 4, 5, 6. Certo? Aí entrou o Marco aqui. 9, 8, 7. Não. Opa, 7, 8, 9. Certo? Ele foi escrevendo e distribuindo em partições. Certo? Essa mensagem foi para lá. Aqui do outro lado, o que você tem? Você tem o... o DB, certo? Você tem o cache. E você tem o warehouse. Só que esse warehouse aqui, por algum motivo, você precisa de escala nele, né? Então você tem dois aqui. Certo? Você tem duas instâncias, certo? O DB, ele lê, ele lê, opa, desculpa. Ele lê, e ele lê, certo? Ou seja, todas as partições são consumidas pelo mesmo cache. Porque tem só uma instância rodando, né? A mesma coisa é o cache. Certo? Então, assim, deixa eu só pegar um outro giz aqui rapidinho. Mas você pode ver aqui, o DB, em algum momento, ele vai receber aqui o Robson, certo? Robson, um, dois, três. Ele vai ler as três, certo? Eventualmente, ele vai ler aqui o Marco, 7, 8, 9, e, eventualmente, o Julio, 4, 5, 6. O cache também. A única garantia que você tem é que o Robson vai ser lido antes do Julio, nesse esquema. É a única garantia que a gente tem, tá? Pode ser que ele leia o Marco primeiro aqui, certo? 7, 8, 9. O Robson, um, dois, três. E o Julio, 4, 5, 6. Certo? Aqui não, aqui é um pouco diferente. Aqui, esse cara aqui, talvez, está lendo essa partição. E essa aqui. A distribuição de partições, pode até ser que ele esteja lendo o 3, tá? Pode ser que ele está assim. E essa partição aqui, está vindo para esse cara aqui. Certo? Esse cara aqui, ele vai processar o Rob, o Robson, né? Um, dois, três. E o Julio, 4, 5, 6. E esse cara aqui, vai processar o Marco. 7, 8, 9. Exatamente. É a partição do tópico para cada instante. Isso aí. A distribuição aqui, pode ser, tipo, 3 para 1, alguma coisa assim. Aqui, como a gente tem só uma instância, está todo mundo para a mesma. Aqui, como tem duas, ele vai distribuir de alguma forma. Normalmente, acho que vai ser balanceado, mas pode ser que seja 3 para 1. Não há por que não. A partição e instância aqui é sempre 1 para 1, né? Isso. A partição para instância. Na verdade, não é 1 para 1. É uma partição sempre para uma instância da mesma aplicação. Então, assim, a partição, tem mais aqui, porém, na mesma aplicação, tem só 1, né? Porém, a mesma instância pode ter várias partições. Então, ali é que garante que não tenha concorrência. Isso, exatamente. Você não tem a concorrência na leitura justamente por causa disso. Então, porque aquela partição é lida por uma única instância por vez daquela mesma aplicação. Essa é uma sacada genial, assim, se a gente pensar, né? Isso permite um throughput. Assim, só você pensar no modelo mesmo, já fica claro que isso te dá um alto throughput, porque o quê? Só tem um offset, você lê um ponto do arquivo, que você escreve no final. São operações bem básicas, se a gente for pensar. Então, bem tranquilo. Tchau, galera. Isso aí. Espero que tenha sido útil. é isso aí. Nos vemos no Flisal. Quem sabe é um pouco mais prático, daí a gente pode levantar um cluster local. Levanta lá, dá uma brincada, testa essas configurações, vê como é que isso aí funciona. Eu acho que é legal. Aqui foi um pouco mais teórico, mas pelo menos para dar uma geral, assim, acho que é legal. Enfim, né? Tem bastante material no YouTube. É confluente, tem muito material, galera. Eles têm vários livros disponíveis. Tem um lá, que é o Kafka, o Guia Definitivo, da O'Reilly, que eu acho um livro bem legal. Eu comecei a ler ele uma vez. E ele vai, assim, ah, configuração, um, dois, três. Faz tal coisa. Configuração, não sei o que. Eles vão, os caras me usam tudo. Tá lá, é gratuito. De novo, né? Só dá o teu e-mail, tu ganha o livro. Mas, sucesso. Então, fica a dica. Eles têm bastante material. Tem um canal legal no YouTube também. Tem umas palestras bem bacanas. Eles participam em várias coisas. Eu acho que vai ter um evento deles em São Paulo, em março, tá? Eu até posso dar uma postada ali em algum lugar. Como a gente vai fazer ali em março, acho que um ou dois dias. São Paulo, né? Da Confluent mesmo, né? Ali em São Paulo. Não lembro exatamente as datas, mas acho que é março, tá? Se alguém quiser ir lá participar. É isso aí. Fica o convite para vocês participarem dos próximos meetups. Acho que em mês que vem a gente quer fazer uma coisa de Python. Em mês que vem, provavelmente, em março, a gente vai ver a data não só fechando o local. O que vai acontecer vai ter duas palestras. acho que vai levar para o local. Então, vamos confirmar o local. Vamos dar palestras aí. E se não é melhor que o mundo está aqui. Isso aí. Isso aí. Se quiserem palestrar, só vem falar com a gente. A gente pega a sala aqui na FURB. Ou se quiserem levar para as suas empresas também, a gente vai lá e dá palestra. Legal, sem nenhum problema. A ideia acho que é muito mais compartilhar conhecimento e esperamos que vocês também venham compartilhar conhecimento com a gente. Trocar ideias. É sempre uma experiência muito bacana. Isso aí, galera. Muito obrigado.